Se você está indo fora de casa, então você precisa de alguém. Se você está indo para o shopping, você precisa de alguém. Então, se indo no restaurante, também precisa que alguém venha comigo no restaurante e depois eu vou. Então, você está num grande problema. Então, você não sabia como viver vida sozinho também. Eu acho que temos que aprender a viver sozinho. Para fazer qualquer coisa, você precisa de alguém. Mas isso não é um bom sinal para você. Porque depois de um pouco tempo, você não vai conseguir fazer nada. Você precisa sempre de alguém. Tem que aprender a viver essa vida sozinho também. Quando a situação vem assim, se alguém machucou seu coração, então saiu da sua vida. Então, você deve ficar feliz. Você diz que tá, se ele vem também é bom. Se ele sair também é bom para mim. Eu não importa. Então, quando você ficar assim, você vai ficar sempre feliz. Tem que aprender a ficar sozinho. Tem que começar a ler os livros. Quando começa a ler os livros, você vai analisar sobre você também. Tem que começar a ser espiritualidade. Quando você faz meditação, as coisas, você vai saber sobre você. Olha, a pessoa não vai ficar sempre ao lado de você. Se você lembra, atrás de 10 anos, que estava com um amigo. Então, mesmo esse amigo não está com você. Pode ser que você está conversando algumas vezes, mas não é você estar com a mesma situação que está junto, desde o início até o fim do dia. Não. Pode ser que você está conversando uma hora, duas horas pelo telefone e ao fim de semana está encontrando. Então, assim a pessoa vai entrar na sua vida, depois vai sair da sua vida. Mas o importante aqui é saber sobre você. Analisa sobre você. Eu vou dizer, amiga, que sempre dá duas horas mínimo para você. Uma vez, quando eu sempre vou para correr, quando eu acordo, então um amigo meu falou que eu também vou com você. Eu falei, não, eu não posso. Sabia? Por quê? Porque eu quero dar tempo para mim. Eu quero pensar que, ah, o que eu estou fazendo na minha vida, está certinho ou não. Então, o que é meu plano? Tudo você precisa, quando você fica sozinho, você pode pensar sobre isso. Mas se eu levo ele, então ele, no início do dia, ele vai começar a falar, ah, fã, pessoa me falou isso, fã, pessoa me falou. Pessoa começa a falar com problemas. Então, no início, quando acorda, então você só colocando na sua cabeça problemas. Então, você vai ficar irritado. Então, eu quero ficar com calma nessa situação. Primeiro, primeiro, duas horas de dia, então dá para você. Analisa o que você está fazendo na sua vida. Conseguindo ajudar as pessoas que estão ao lado de você ou não. Então, se você está conseguindo fazer, ajudar pessoas, então melhor que eu faça isso também. Eu fico super feliz quando eu estou gravando vídeo, ajudando brasileiras. Então, eu fico satisfeito que está hoje e mais um vídeo vai ajudar mais uma brasileira. Se, por exemplo, 100 pessoas estão assistindo, eu fico feliz porque, nossa, 100 pessoas já assistiram o meu vídeo. Então, eu consegui ajudar elas. Então, olha, assim você deve ser o seu plano. Algumas vezes, as pessoas estão acostumadas a ficar em um grupo, porque sempre elas querem alguém ficar em um grande grupo para falar, para conversar. Mas não faz esse hábito. Agora, você já criou esse hábito de ficar do lado de pessoas. Mas você pode mudar esse também. Começa. Começa a aprender a ficar sozinho. No início, vai dar problema. No início, você vai sofrer. Nossa, o que está fazendo? Eu tenho que falar. Eu tenho que conversar com a pessoa. Mas, eu vou dizer, para nesse momento. Pergunta. Que realmente é tão grande que a conversa precisa falar com a pessoa. Se não precisa, não fala. Porque você está só gastando o seu tempo. Então, se você aprendeu a ficar sozinho na vida, Então, você já venceu. Porque você sabia sobre você. Se a situação vem assim, no futuro, que alguma pessoa saiu da sua vida, Então, você não vai sofrer. Então, a partir de hoje, me fala que sim, Sumit, eu vou começar a aprender isso. Eu vou dar menos dois horas para mim no início. Então, deixa o like nesse vídeo. Então, deixa o seu comentário. Que a Sumit sim, eu vou começar a fazer isso. Então, nós juntos, vamos ficar forte. Tá? Então, muito obrigado, pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like ou inscrever no canal. Então, se você queria fazer consulta comigo, Então, está sofrendo, namorando com um indiano, Então, queria fazer consulta, eu posso ajudar você nesse caso. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê.